Aí a tarde veio a minha lua, eu bebo a tua sangue, me lembrou a rios, a lua, a bola, a bola de um rolé, pedi a cada estrela fria, com o furo de ar no céu. Ilúveis, uma lua, a bola, o céu, churram lanchas torturadas. Ilúveis, uma lua, a bola, o velado com chapéu louco, paz e a irreverência aos rios, a dor e a vida e o braço.